E vem chegando assim, paixão ingrata! Essa é paixão ingrata mesmo, né? Eu sempre ouvia falar em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava, na minha opinião, que fosse apenas mais uma polícia Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia que eu comprei em bolsa Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje eu sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Amor, paixão ingrata Amor, paiteira Amor, posso fazer um versinho nesta música pra todo mundo? Fiquei sentindo algo diferente Naquele dia que encontrei contigo Coisa que brota na alma da gente E esqueci dizer não consigo É um sentimento, mas por isso o crime Que está na pele, que está na pele, no vestido e no olhar E a verdade é que amar não é crime Nós somos limpos para nunca Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade eu sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que eu amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que eu amo não vive ao meu lado